Na última sexta-feira, a Prefeitura Municipal de Patrocínio publicou um decreto autorizando algumas atividades a manterem o seu funcionamento nesse período de enfrentamento à crise coronavírus. Dentre as atividades autorizadas a funcionar, nós temos farmácias, supermercados, açougues, padarias, hipermercados, peixarias, hortifruti, grangeiros, centro de abastecimento de alimentos, loja de venda de alimentação para animais, loja de insumos agrícolas, postos de gasolina, distribuidoras de água e gás, oficinas mecânicas, guincho e borracharia, construção civil, materiais de construção, hospitais, laboratórios de saúde e clínicas médicas. Nesse mesmo decreto, ainda ficou autorizado que escritórios de contabilidade, advocacia, salão de beleza e barbearia, além do comércio em geral, poderiam funcionar, desde que atendessem aos requisitos de atendimento individualizado. Acontece que, na manhã desta segunda-feira, a Prefeitura alterou o artigo 2º do decreto, onde o comércio em geral, ou seja, aqueles considerados não essenciais para a população, eles não podem funcionar com atendimento ao público, ou seja, é permitido o funcionamento dessas atividades, desde que sejam de portas fechadas, com atividades internas e desde que adotem o sistema de delivery. Ou seja, essas atividades consideradas não essenciais, que dentro delas a gente pode citar loja de roupas, boutiques, acessórios, óticas, bicicletarias, entre várias outras que nós temos aqui em patrocínio, elas não podem manter o seu funcionamento aberto ao público. Volto a dizer, sendo permitido tão somente o sistema delivery, onde estas empresas deverão trabalhar efetivamente de portas fechadas. Esta medida, ela foi adotada pelo município exatamente em função dos números que foram divulgados pelo Ministério da Saúde na data de ontem, assim como em decorrência do grande movimento de pessoas na região central, na cidade de patrocínio, uma vez que a Prefeitura tem como objetivo exatamente promover o distanciamento social das pessoas com o fim de evitar a proliferação do coronavírus. Então, poderão trabalhar de portas abertas nos termos do decreto municipal apenas farmácias, supermercados, açougues, padarias, hipermercados, mercados, peixarias, hortifruti, centro de abastecimento de alimentos, loja de venda de alimentação para animais, loja de insumos agrícolas e defensivos agrícolas, poço de combustível, distribuidores de água e gás, oficinas mecânicas, guinchos e borracharias, construção civil, materiais de construção, hospitais, laboratórios de saúde e clínicas de saúde. Poderão trabalhar de portas fechadas com atendimento individualizado, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, salão de beleza e barbearias. não poderão funcionar com as portas abertas, apenas internamente e delivery. Lanchonetes, restaurantes, lojas de roupas, lojas de sapatos, lojas de serviço de internet, empresas de energia, escritórios de arquitetura, marmoraria, gráficas, papelarias, lojas de bicicleta, lojas de motos, lava-jatos, lojas de tecnologia, lojas de decoração e móveis, floriculturas, lojas de eletrodomésticos, lojas de acessórios de festas, utensílios domésticos e outras empresas consideradas não essenciais neste momento.